Desde que teve início a pandemia da Covid-19 aqui na região, há aproximadamente três meses, os bancos das igrejas estão assim, vazios. Aqui em Andradas, os fiéis católicos estão sendo evangelizados através da NTV, rádio vinícola e redes sociais. De acordo com o cônigo Simão, essas foram as formas que as paróquias encontraram para estarem mais próximas das pessoas, levando a palavra e os ensinamentos de Deus. Mas reconhecem que esse contato não substitui o calor humano e a presença de todos dentro da igreja. A Arquidiocese de Pouso Alegre, a qual o município faz parte, estuda a possibilidade de flexibilizar as celebrações, permitindo pelo menos a participação de alguns fiéis. A nossa igreja, ela está evangelizando, usando de todos os recursos que são possíveis, procurando manter o distanciamento, procurando seguir a orientação dos órgãos de saúde, em vista da preservação da vida e, claro, para evitar a disseminação do vírus, do novo coronavírus. Então, todo esforço, todo empenho da igreja é para preservar a vida e a saúde das pessoas, principalmente dos mais fragilizados e daqueles que mais precisam de cuidado, os idosos, os grupos de risco. Então, por isso, a nossa igreja, com muita prudência, está estudando o processo de retorno das nossas atividades. A nossa Arquidiocese, o Conselho Presbiteral, já esteve reunido com o Bispo, vai ser formada toda uma equipe, um comitê, para pensar na possibilidade do retorno das nossas atividades. Ainda que gradual, de forma muito lenta, de forma cuidadosa, olhando para as realidades diferentes. Na nossa Arquidiocese, tem realidades diferentes, até mesmo diante da questão do vírus, do novo coronavírus. Então, olhando também para a realidade do Brasil. Então, esta flexibilização nas atividades religiosas, elas também vão acompanhar aquela orientação que deve vir da CNBB, como também do Leste 2 e aqui da província. Nós pertencemos à província eclesiástica de Pouso Alegre, formada por Diocese de Pouso Alegre, Campanha e Guaxupé. Mesmo que, às vezes, por perto, uma ou outra diocese já flexibilizou alguma coisa, a nossa ainda está nesse processo de planejamento. Nós vamos continuar rezando para que isso possa acontecer logo, mas não sabemos ainda a data precisa desta flexibilização. Acreditamos que, em breve, possamos fazer essa experiência. Cônico Simão fez questão de afirmar que tudo será feito com muita responsabilidade, atendendo todas as exigências da Secretaria de Saúde. Mas tudo vai depender dos encaminhamentos e até mesmo desse ciclo do vírus que ainda é crescente no Brasil e em nossa região. Então, nós pedimos essa paciência, prudência e que as pessoas nos acompanhem através dos meios que a Igreja está usando para evangelizar. Uma celebração importante da Igreja que acontece nesta quinta-feira, dia 11, é o Corpus Christi. Os tradicionais tapetes que eram confeccionados nas ruas foram trocados pelos enfeites nas casas. A Igreja convida para que todos os fiéis participem enfeitando a porta de entrada de seus lares, como foi feito na celebração do Dia de Ramos e Páscoa. Às 15h, tem miss na Igreja Matriz com transmissão ao vivo pela TV Andradas, rádio vinícola e redes sociais da paróquia. Em seguida, ocorre a procissão motorizada, que sairá da paróquia de São Sebastião passando por diversas ruas até chegar na Igreja da Comunidade de São José. Em seguida, ocorre a procissão motorizada, que sairá da paróquia de São José.